Eu me apaixonei por ela, pensei num prejuízo Depois um tempo fui vendo que tudo era um perigo Mas que decepção, fiz uma briga Quando eu descobri que ela era rapariga Se fazia exanta andando de mão dada Apresentava a todos como a minha namorada De queimação, fiz uma briga Quando eu descobri que ela era rapariga Olha, olha ela, apontar pra ela Bandida de luxo dando uma de donzela Olha, olha ela, apontar pra ela Bandida de luxo dando uma de donzela Olha, olha ela, apontar pra ela Bandida de luxo dando uma de donzela Olha, olha ela, apontar pra ela Bandida de luxo dando uma de donzela Eu me apaixonei por ela, pensei num prejuízo Depois um tempo fui vendo que tudo era um perigo Decepção, fiz uma briga Quando eu descobri que ela era rapariga Se fazia exanta andando de mão dada Apresentava a todos como a minha namorada De queimação, fiz uma briga Quando eu descobri que ela era rapariga Olha, olha ela, apontar pra ela Bandida de luxo dando uma de donzela Olha, olha ela, apontar pra ela Bandida de luxo dando uma de donzela Olha, olha ela, aponta pra ela Quantidade ilustrada, uma de donzela Olha, olha ela, aponta pra ela Quantidade ilustrada, uma de donzela Olha o sucesso do João Lima, eu Olha o sucesso do João Lima, tá seu parceiro Natan, assistindo Joias Quando o sucesso é chegando, você é mais um do meu irmão Robson Lima Bora, quando é show, dá ladrão nas cabeças Olha, avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Tô bebo louco, mas eu tô largado Vi nada de dormir, vou emendar, fazer churrasco Fri está lotado, é de gelada Eu já mandei limpar a piscina Ligar o paredão, galera na pressão E tem vida melhor Guarda os fãs, vai tirando onda Toma as cordas, onde as gatinhas tudo louca Toma as hobbits, tirando onda Toma as cordas, onde as gatinhas tudo louca Toma as hobbits, tirando onda Toma as cordas, onde as gatinhas tudo louca Toma as cordas, tirando onda Toma as cordas, onde as gatinhas tudo louca Eita, que as novinhas ficam tudo louca Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Tô bebo louco, mas eu tô largado Vi nada de dormir, vou emendar, fazer churrasco Tô de gelada, tô de gelada Já mandei limpar a piscina Ligar o paredão, ropa o som, lima na pressão E tem vida melhor Guarda os fãs, vai tirando onda Vai, mano, guarda E as gatinhas tudo louca Toma as cordas, onde as gatinhas tudo louca Toma as cordas, onde as gatinhas tudo louca Toma as cordas, onde as gatinhas tudo louca Toma as cordas, tirando onda Toma as cordas, onde as gatinhas tudo louca As gatinhas tudo louca, tudo louquinha Isso é o seu livro, meu forró, no estilo Lima, promoções e eventos Vai, Cicinho Lima Você é mais um do meu repertório de novo Virei piada de mesa de bar A minha vida tá nessa rotina 15 dias romba da esquina Pior que a culpa é minha Que não mudo de assunto Quando me pergunto Se ainda estamos juntos Bate a recaída Feita a cara na bebida É a única saída Pra eu te esquecer Enquanto eu não tirar você da minha mente Cacha, cachaça Se eu exagerar e terminar doente Eu bebo mais que passa Enquanto eu não tirar você da minha mente Cacha, cachaça Se eu exagerar e terminar doente Eu bebo mais que passa Sucesso do João Lima Oh, musicão Abraço, meu poeta, Alice Vieira Essa é nossa, essa é mais uma nossa, hein, filho Uh Virei piada de mesa de bar A minha vida tá nessa rotina 15 dias romba da esquina Pior que a culpa é minha Que não mudo de assunto Quando me pergunto Se ainda estamos juntos Bate a recaída Bate a recaída Feita a cara na bebida É a única saída Pra eu te esquecer Enquanto eu não tirar você da minha mente Cacha, cachaça Cacha, cachaça Se eu exagerar e terminar doente Eu bebo mais que passa Eu bebo mais que passa Cacha, cachaça Cacha, cachaça Cacha, cachaça Eu quero ver Eu quero ver a novinha no chão 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 O que é a nação O que é a nena no chão Eu quero ver a novinha no chão O que é a nena no chão Eu quero ver a novinha no chão A todo momento fui sincero com você Arquei com os meus erros, pus em risco de perder Mas eu não fui falso com você Porém você agiu com maldade Mentia falando que era verdade A todo custo você tentava me convencer Cadê a sua falsa identidade? A pessoa que amei de verdade Nunca existiu, você me enganou Por isso tudo acabou Não vem tentar me convencer Dizendo que mentiu com medo de me perder Não vem tentar me enganar De novo não vou cair na tua lábia Não vem tentar me convencer Dizendo que mentiu com medo de me perder Não vem tentar me enganar De novo não vou cair na tua lábia E a todo momento fui sincero com você Arquei com os meus erros, pus em risco de perder Mas eu não fui falso com você Porém você agiu com maldade Mentia falando que era verdade A todo custo você tentava me convencer Cadê a sua falsa identidade? A pessoa que amei de verdade Nunca existiu, você me enganou Por isso tudo acabou Não vem tentar me convencer Dizendo que mentiu com medo de me perder Não vem tentar me enganar De novo não vou cair na tua lábia Não vem tentar me convencer Não vem tentar me convencer Dizendo que mentiu com medo de me perder Não vem tentar me enganar De novo não vou cair na tua lábia Não vem tentar me convencer Dizendo que mentiu com medo de me perder Não vem tentar me enganar Não vem tentar me enganar De novo não vou cair na tua lábia Não vem tentar me convencer Dizendo que mentiu com medo de me perder Não vem tentar me enganar De novo não vou cair na tua lábia Olha o sucesso do João Lima Isso é mais uma pra apaixonar É pra sofrer de uma cachaça, Beli Não é bem pra azar, Cício Lima Pra Ramos, Sou Lima, meu irmão Vem viver entre esses alimentos Ô, musica Quem falou que querer não é poder Eu te quero Você pode fazer de mim no que quiser Quem falou que dois corpos não ocupam O mesmo espaço No camelo Eu tenho de perto o nosso abraço Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de bater O nosso jeito Fica tudo certo Ô, povo curioso Deixa a gente que é dor Deixa a gente que é dor Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de bater Nosso jeito Fica tudo certo Fica tudo certo Ô, povo curioso Deixa a gente que é dor Deixa a gente que é dor Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Respeita Essa mina é gostosa da hora, ela chega e sabe o que faz Ela passa uma hora fingindo a bola, mas sei que ela amiga é demais Se a planta mexe no cabelo, seu jeito me chama a atenção A banda da esquerda é o que me aumenta no jogo dessa sedução Essa mina é gostosa da hora, ela chega e sabe o que faz Ela passa uma hora fingindo a bola, mas sei que ela amiga é demais Se a planta mexe no cabelo, seu jeito me chama a atenção A banda da esquerda é o que me aumenta no jogo dessa sedução Ela é linda, ela é top, ela é cada, ela pode todo tipo de fumo e do vela Todo inocente, eu tô com o avião de olho nela Ela, nela, 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 nela De olho nela, ela mexe no cabelo e olha E eu aqui de olho nela, 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 nela De olho nela, ela mexe no cabelo e olha E eu aqui de olho nela, 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 nela De olho nela, ela mexe no cabelo e olha E eu aqui de olho nela, 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 nela De olho nela, ela mexe, cabelo me olha E eu aqui de olho nela Essa linha é gostosa, olha Ela chega e sabe o que faz Ela passa uma hora vigiando a bola Mas sei que ela fica demais Se afronta mexendo o cabelo Se o jeito me chama a atenção A balada esquenta e o clima aumenta No jogo dessa sedução Essa linha é gostosa, olha Ela chega e sabe o que faz Ela passa uma hora vigiando a bola Mas sei que ela fica demais Se afronta mexendo o cabelo Se o jeito me chama a atenção A balada esquenta e o clima aumenta No jogo dessa sedução Ela é linda, ela é top, ela é gata Ela é foda, é do tipo, tipo muito bela De olho nela, vai De olho nela, vai De olho nela, ela mexe, cabelo me olha E eu aqui de olho nela, 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 nela De olho nela, ela mexe, cabelo me olha E eu aqui de olho nela, 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 nela De olho nela, ela mexe, cabelo me olha E eu aqui de olho nela, 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 nela De olho nela, ela mexe, cabelo me olha E eu aqui nela, nela, nela Isso é João Lima Você é nosso também, viu? Pode copiar cantor de chão Com autoriza não é tudo Vamos, vamos Para o meu parceiro Renato Renato C3 Esse aqui vai para o meu parceiro Tânia Medeiros Meus céus, meu irmão Tânia Medeiros e o homem não tá largado Julio, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor a minha vida Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem tirei aqui do carro agora até tirei meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Trocou a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só souberteria Só eu e ela que diria E o cachaceiro virou homem de família Te olhei, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor a minha vida Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora já tirei meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Que o cachaceiro virou homem de família Trocou a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só souberteria Só eu e ela que diria E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família E quem me viu se visse hoje não acreditaria E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só souberteria Só eu e ela que diria E o cachaceiro virou homem de família Você já curtiu? Você já bebeu? Tô bem subindo meu paredão aqui, vem Apertório não vem Ora que sobe, sobe, sobe no paredão Sobe, sobe, sobe no paredão Sobe, sobe, sobe no paredão O meu som já explodiu, eu vou colar com a pressão Sobe, sobe, sobe no paredão Sobe, sobe, sobe no paredão Sobe, sobe, sobe no paredão O meu som já explodiu, eu vou colar com a pressão Anec, sobe, sobe no paredão Sobe, sobe, sobe no paredão Sobe, sobe, sobe no paredão O meu som já explodiu, eu vou colar com a pressão Se a mais um do meu rap é verdadeiro, menino Fala, meu senador E ela vem no passinho devagar Vem de mansinho, vem chegando pra calçar Uma reboladinha, ela vai até o chão Subindo, subindo, escalando paredão E ela vem de mansinho devagar Vem de mansinho, vem chegando pra calçar Uma reboladinha, ela vai até o chão Subindo, subindo, escalando paredão Sobe, sobe, sobe no paredão Sobe, sobe, sobe no paredão Sobe, sobe, sobe no paredão O meu som já explodiu, eu vou colar com a pressão O meu som já explodiu, eu vou colar com a pressão Ela vem de mansinho devagar Vem de mansinho, vem chegando pra calçar Reboladinha, ela vai até o chão Subindo, subindo, escalando paredão E ela vem de mansinho devagar Vem de mansinho, vem chegando pra calçar Reboladinha, ela desce até o chão Subindo, subindo, escalando paredão Sobe, sobe, sobe no paredão O meu som já explodiu, eu vou colar com a pressão Sobe, 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 sobe no paredão O meu som já explodiu, eu vou colocar Se sobe, vai, sobe, sobe Eu disse sobe, sobe, sobe no paredão Eu disse sobe, sobe, sobe no paredão E eu vou colar com a pressão Sobe, sobe, sobe no paredão Sobe, sobe, sobe no paredão Cuidado pra não cair Já explodiu, eu vou colocar a pressão Sobe, sobe, sobe no paredão Sobe, sobe, sobe no paredão Sobe, sobe, sobe no paredão O meu sonho já explodiu, eu vou colocar a pressão Vai meu parceiro Rodrigo Senador Eita, esse é o senhor menino Vamos que vamos Se ajuda o meu corral do estilo É no estilo mesmo, é no estilo Pode ficar com quem quiser É o neném que tu existe Tome aí, solteiro, não leva chipe Vieram me falar que você tava apontando Por aí ficando Toda noite sai pra curtir Não terminamos e você nem deu o tempo Já tava bebendo Não teve respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar onda Mostra que tá por cima e que eu tô por baixo Querendo botar em mim a fama de cor no otário Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tome aí, solteiro, não leva chipe Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tome aí, solteiro, não leva chipe Vieram me falar que você tava apontando Por aí ficando Toda noite sai pra curtir Não terminamos e você nem deu o tempo Já tava bebendo Não teve respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar onda Mostra que tá por cima e que eu tô por baixo Querendo botar em mim a fama de cor no otário Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tome aí, solteiro, não leva chipe Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Eu tô nem aí, solteiro não leva a ti É, você não se importa de mim, deixa eu chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas aí passa, pode esperar É sair, que eu não encontrar ninguém melhor até você É sair, que eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de toda É sair, porque se eu resolver tirar você da minha vida Graças a Deus, que saudade de vida É sofrência garantida É, você não se importa de mim, deixa eu chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas aí passa, pode esperar É sair, que eu não encontrar ninguém melhor que você Pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de toda É sair, porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida É sair, que eu não encontrar ninguém melhor que você É sair, que eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de toda É sair, que eu não encontrar ninguém melhor que você É sair, que eu não ter esquecer Pro meu coração não mudar de toda É sair, porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida É sair, que eu não encontrar enfim É assim, que eu não encontrarAccente Malandramente, a menina inocente, se encontrou com a gente, pra poder curtir Malandramente, fez caráter carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir A perada, na hora de levar madeira, e a menina meteu o pé pra casa, mandou um recadinho pra mim Não se vê por aí, não se vê por aí, não se vê por aí, não se vê Alterada, na hora de levar madeira, e a menina meteu o pé pra casa, mandou um recadinho pros mãos de ti Não se vê por aí, não se vê por aí, não se vê por aí, não se vê por aí Malandramente, a menina inocente, se encontrou com a gente, pra poder curtir Malandramente, fez caráter carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir Alterada, na hora de levar madeira, e a menina meteu o pé pra casa, mandou um recadinho pra mim Não se vê por aí, 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 não se vê Malandramente, a menina madeira, e a menina meteu o pé pra casa, mandou um recadinho pro pedim Não se vê por aí, não se vê por aí, não se vê por aí, não se vê por aí Não se vê por aí, não se vê por aí Alcuxo no gás Beleza, peluqueirinha Aqui a gente os cabelos do João Lindo, é Braço do amigo Angélica, beijo grande Passando cairo, meu divagado fiel Uhul Isso é João Lindo, meu forró no estilo Malandramente, eu não mento, bebinho Uhul Isso aqui é mais um sucesso do João Lima, hein? Mais um da fábrica do sucesso, meu irmão Rodson Lima! Isso é nosso, hein? E ah, se eu pudesse te levar pra outro planeta, com certeza eu levaria Música 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 E sobre a luz da lua, você toda nua, te desenhando no papel Que pôs e se amar nas ruas, um colchão de nuvem flutuando ao céu Música 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 E a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores em meu estrela caderno Planeta, luna, dois som dos universos Eu e vocês um dia sem ninguém por perto Música 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 Se eu pudesse te levar pra outro planeta, com certeza eu levaria E a gente ia se amar Meu horizonte bem distante sair da monotonia Música Música Sob a luz da lua, você toda nua, te desenhando no papel Música Música E se eu pudesse te levar, um colchão de nuvem flutuando ao céu E a gente ia se amar infinitamente Música 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 E a gente iria se amar infinitamente Distribuir amores em meu estrela cadê Planeta, luna, dois som, dez universos Eu e você, meu tio, sem ninguém coberto Se eu pudesse te levar pro outro planeta Com certeza eu levaria Meu horizonte bem distante, saí da monotonia Sobre a luz da lua, você toda nua Eu te desenhando no papel Depois de se amar nas ruas Num colchão de nuvem flutuando ao céu E a gente iria se amar infinitamente Distribuir amores em meu estrela cadê Planeta, luna, dois som, dez universos Eu e você, meu tio, sem ninguém pro pé E a gente iria se amar infinitamente Distribuir amores em meu estrela cadê Planeta, luna, dois som, dez universos Eu e você, meu tio, sem ninguém pro pé E a gente iria se amar infinitamente Distribuir amores em meu estrela cadê Planeta, luna, dois som, dez universos Eu e você, meu tio, sem ninguém pro pé E a gente iria se amar infinitamente Distribuir amores em meu estrela cadê Planeta, luna, dois som, dez universos Eu e você, meu tio, sem ninguém pro pé E essa é nossa também, meu sucesso no Lima Obrigado, meu Deus É, quem vê cara não vê coração Todo mundo falava e eu não dava ouvido, não Infelizmente foi eu que quebrei a cara Fui o último a saber Quando ia pro trabalho ela ficava com o patrão Vi num cabeleireiro, era o dono do salão Gazeava faculdade pra ficar com o professor Eu posso até sofrer, mas vou te esquecer Pra você não volto não Diz, perigosa E traiçoeira Te dei o meu amor e você só me deu rasteira Te dei o meu amor e você só me deu rasteira E perigosa E traiçoeira Te dei o meu amor Te dei o meu amor e você só me deu rasteira Olha o balanço Eita, Roça Lima, que cê é mais um nosso, hein, filho Tá louco, a mechou Alô do Nadão Eita, que essa é perigosa demais É, quem vê cara não vê coração Todo mundo falava e eu não dava ouvido, não Infelizmente foi eu que quebrei a cara E fui o último a saber Quando ia pro trabalho ela ficava com o patrão E no cabeleireiro, era o dono do salão Gazeava faculdade pra ficar com o professor Eu posso até sofrer, mas vou te esquecer Pra você não volto não, viu? Perigosa E traiçoeira Te dei o meu amor e você só me deu rasteira Te dei o meu amor e você só me deu rasteira E perigosa E traiçoeira Te dei o meu amor e você só me deu rasteira Te dei o meu amor e você só me deu rasteira E perigosa E traiçoeira Te dei o meu amor e você só me deu rasteira Te dei o meu amor e você só me deu rasteira E perigosa E traiçoeira Te dei o meu amor e você só me deu rasteira Te dei o meu amor e você só me deu rasteira Eita que essa é pra falar de amor e eu gosto de verdade Chora menino Onde você pensa que vai com essas malas jogadas no chão Com esse rosto coberto de pranto e uma sombra no seu coração Onde você pensa que vai com essas malas jogadas no chão Onde você pensa que vai com essa malas jogadas no chão Senta que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou É Eu não saberia acordar todo dia Olhar do meu lado e não sentir Não me aceitaria olhando no espelho Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto eu não posso seguir Me desculpe por tudo que fiz Se te fiz infeliz e nunca admiti Te amo Te amo Te peço perdão se eu nunca te fiz feliz Amor Gostou tentar Alô Juvitim Onde você pensa que vai com essas malas jogadas no chão Com esse rosto coberto de pranto e uma sombra no meu coração Onde você pensa que vai com essa malas jogadas no chão Onde você pensa que vai com essa malas jogadas no chão Eu não sei o que você pensa que vai com essa malas jogadas no chão Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto eu não posso seguir Me desculpe por tudo que fiz Se te fiz infeliz e nunca admiti Te amo 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 Como eu te amo Para de falar, sem ter o que falar Foi você quem vacinou Não tenho o que dizer, apesar de querer Não vou voltar atrás, não vou Você não consegue entender Que na lei do presente o passado é passado Já cansei de dizer Desculpe, mas não fui eu que fiz tudo errado Quem quebrou a cara não fui eu Foi você Vai ficar só e vai viver só Sozinha na solidão Vai ficar só, vai morrer só Vai entrar em depressão Vai ficar só, vai viver só Sozinha na solidão Vai ficar só, vai morrer só Vai entrar em depressão Se um dia eu sofri e chorei Foi pra hoje sorrir e mostrar pra você que eu dei a volta por cima Isso é Joliva, menino E para de falar, sem ter o que falar Foi você quem vacinou Não tenho o que dizer E apesar de querer Não vou voltar atrás, não vou Você não consegue entender Que na lei do presente o passado é passado Já cansei de dizer Já cansei de dizer Desculpe, mas não fui eu que fiz tudo errado Quem quebrou a cara não fui eu Foi você Vai ficar só, vai viver só Sozinha na solidão E vai ficar só, vai morrer só E vai entrar em depressão Vai ficar só, vai viver só Sozinha na solidão E vai ficar só, vai morrer só E vai entrar em depressão Vai ficar só, viver só Sozinha na solidão Vai ficar só, vai morrer só Vai entrar em depressão Vai ficar só, vai viver só Sozinha na solidão E vai ficar só, vai morrer só Vai entrar em depressão Cansei de te procurar, de bater no seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem, instiguei pra reviver a nossa história Mas você não quis se preocupar e me mandou embora Mas se der tempo ao tempo, tempo vai mudando Coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes nos primeiros dias Mas se der tempo ao tempo, tempo vai mudando Coração vai melhorando, parando de sofrer Saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes Não vou mais atrás de você Não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta em minha cara Quando eu te procurei Agora me curei Agora me curei Tomei uma tosse, me curei Agora me curei Vão sem lhe te procurar Vou te bater no seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem, instiguei pra reviver a nossa história Mas você não quis se preocupar Mas se der tempo ao tempo, tempo vai mudando Coração vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes nos primeiros dias Mas se der tempo ao tempo, tempo vai mudando Vai melhorando e vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda tanto E a saudade já não me incomoda tanto Como incomodava antes nos primeiros dias Não vou mais atrás de você Não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora me curei Agora me curei Tomei uma dose, me curei Agora me curei Eu não vou mais atrás de você Não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender Você vai se arrepender Sucesso, tá bom? Sucesso, tá bom? Pode me ligar, eu não vou atender Você vai se arrepender De tudo que você falava Só que não queria me procurar Quem te viu agora Tá chorando, tá sofrendo Tá chorando, tá sofrendo Quem te viu agora Hoje chorando, tá sofrendo Hoje chorando, fica me adulando Me pedindo pra voltar Tá chorando, tá sofrendo Tá chorando, tá sofrendo Você vai se arrepender Fingia que não via Que ela era só minha Mas a galera dizia Mas a galera dizia Que ela tinha outra E não era só minha E eu namorava a bichinha E o tempo foi passando Eu me acostumei E ela foi embora Eu virei seu freguês Gostando dela Bela na putaria Nunca vi uma mulher Com freia De rosto ela é perfeita E de culpa ela é gostosa E mais coração é perigosa De que adianta tudo isso Se ela é maluca sem juízo Se ela é perfeita E de culpa ela é gostosa Olha que mais coração é perigosa Da parra não desiste Pega todo mundo E quem namora Berta O patrão Onde que você mandou? Onde que você mandou? Tudo nosso, hein? Que seja um leio Não era duro de viver Mas acabou com a bichinha A devesta, a bata Tudo é na impulsão Fingia que não via Que ela era só minha Mas a galera De muito melhor do ar Olha que não, ela é só minha Fui eu namorar A bichinha E o tempo foi passando Me acostumei E ela foi embora Eu virei seu freguês Passando dela E ela na putaria E ela na putaria Pega todo mundo E quem namora Pega todo mundo Olha de rostela É perfeita E de culpa ela é gostosa E mais de coração É perigosa Na parra não desiste E quem namora Bota a chibola de roupa Ela é perfeita E quem namora E tem culpa ela é gostosa E mais de coração É perigosa A parra não desiste Pega todo mundo E quem namora A putaria É perigosa Meu patrão Felipe Central O Meu patrão Felipe Central Jantaramo de Marquinhos de Abuso Jantaramo de Marquinhos de Abuso É bem desse jeito A gente é um casal cheio de defeitos O teu ciúme é chute e bomba no meu peito A gente sofre, mas não sabe terminar A gente no bar É um perigo É insegurança Por isso que é ruim de combinar Vamos embora amor Depois da briga É mais gostoso o calor A gente briga, a gente chora Mas na cama se distrai Faz, faz, faz Faz gostoso e pede mais A gente briga, a gente chora Mas na cama se distrai Faz, faz, faz Faz gostoso e pede mais É mais um do Pedro Arthur Reinaldo C.V. Abraço meu parceiro Pedro Arthur É bem desse jeito A gente é um casal cheio de defeitos O teu ciúme é chute e bomba no meu peito A gente sofre, mas não sabe terminar A gente no bar É um perigo É um perigo Insegurança Por isso que é ruim de combinar Vamos embora amor Depois da briga É mais gostoso o calor A gente briga, a gente chora Mas na cama se distrai Faz, faz, faz Beleza, faz gostoso e pede mais A gente briga, a gente chora Mas na cama se distrai Faz, faz, faz Faz gostoso e pede mais A gente briga, a gente chora Mas na cama se distrai Faz, faz, faz Faz gostoso e pede mais A gente briga, a gente chora Mas na cama se distrai Faz, 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 faz Faz gostoso e pede mais Bola, cardenada, safona Essa guitarra é do jefe, é Vamos lá de Santa Rita Espresso, limpa o meu forro, destino Prazo, meu parceiro, Augusto Gás Jovem, machão Bora, meu compostor, Pedro Carpelli Arrocha, arrocha Você quer mais um, hein? Sucesso, Solima Bora, meu parceiro, Alei Guzmão Ele te gosta, tamo junto, menino Eu disse, tô pipocado Tô estourado Rasgatola, comentado Tô preocupado Papo furado Comigo até loteria Pede dinheiro emprestado Tô pipocado Tô estourado Rasgatola, comentado Tô preocupado Papo furado Comigo até loteria Pede dinheiro emprestado Eu tô assim agora Viu, menina Macalém, Luiz e Tom Rolex E cordão de ouro Na minha mesa black Puxando um sol, tem estoura Eu flat, fan, gueto De garota nacional A minha vibe Eu sou o cara do real Macalém, Luiz e Tom Rolex Cordão de ouro Na minha mesa black Puxando um sol, tem estoura Eu flat, fan, gueto De garota nacional A minha vibe Eu sou o cara do real Se trampa pra quê? Se eu não consigo Quanto mais eu bebo Parra e fico rico Tá sendo a simplesa de avião Tô preocupado O rode Só se gastei um milhão Tô estourado Tô pipocado Rasgadola Comentado Tô preocupado Papo curado Comigo até loteria Pede dinheiro emprestado Tô isolado Tô pipocado Rasgadola Comentado Tô preocupado Papo curado Comigo até loteria Pede dinheiro emprestado Sérgio Lima Meu forró Não estirou Pra navegada Maclarei, Luiz e Tom Rolex Cordão de ouro Na minha mesa black Puxando um No meu flat Paniquete E garota nacional Na minha farra Eu sou o cara do real Maclarei, Luiz e Tom Rolex Cordão de ouro Na minha mesa black Puxando um sol, tem estoura Eu flat, paniquete E garota nacional Na minha farra É bifo Eu sou o cara do real Se preocupar Pra que? Se eu não consigo Quanto mais eu pego farra E fico rico Notar de 100 Eu faço empresa de avião Tô preocupado Hoje só se gastei um milhão Tô estourado Tô equivocado Rasgadola Comentado Tô preocupado Papo curado Comigo até lanceria Pede dinheiro emprestado Tô empolgado Tô estourado Rasgadola Comentado Tô preocupado Papo curado Comigo até lanceria Pede dinheiro emprestado Se é o swing do João Lima Quem falou que não tem Se a banda que tá conquistando A paraíba Oh menino Vem cá pra me te falar um negócio Vem cá Essa guitarrinha aqui ó Vai dar o que falar Escuta Escuta aí filho Hoje a cruzão Não tem hora pra parar E abre o paredão Tocando o João Lima Todo mundo vai dançar Eu disse só na guitarra Arrudeado de novinha Oh guitarrinha Eu disse só na guitarra Arrudeado de novinha Eita Robson Lima Meu patrão Meu compor Sou Júnior Silva É tudo nosso Tudo nosso Filho Vamos que vá Dia de novinha Dia de novinha Dia de novinha Que clima é esse Chegou o fim de semana Eu quero aproveitar Só trabalhar Assim não dá Quero me divertir Chamar as gatas pra sair Chama a mulherada Hoje a cruzão Não tem hora pra parar E abre o paredão Tocando o João Lima Todo mundo vai dançar Eu disse só na guitarrinha Machuca vai Arrudeado de novinha Eu disse só na guitarrinha Arrudeado de gatinha Oh guitarrinha diferente menino Isso é sucesso nosso hein É sucesso nosso Eu disse só na guitarrinha Eu disse só na guitarrinha Arrudeado de novinha Eu disse só na guitarrinha Arrudeado de gatinha Arrudeado de gatinha Eita menino Oh guitarrinha Oh guitarrinha E ainda quer ficar comigo E outra vez sentar E dominar com seu veneno Lembra dos lugares Peças e viagens Peças e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembra dos lugares Lembra daquela amiga gata Que você me apresentou Fala que eu tô fazendo amor Perdeu Perdeu seu time Perdeu seu time Perdeu seu time E se você me apresentou E se você me apresentou E se você me apresentou Perdeu seu time E ainda quer ficar comigo E outra vez sentar em dominar com seu veneno Lembra dos lugares, festas e viagens Deixei de ir por causa de você Eu tava tendo a minha garra que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time Time, quer me comprar uma nova nova Time, a minha vip Whisky, vodka e caixão Perdeu seu time Time, quer me comprar uma nova nova Prime Sou eu sem ninguém pra atrapalhar E você de blá 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 Perdeu seu time Time, quer me comprar uma nova nova Prime, a minha vip Com a sals derramando Whisky, vodka e caixão Perdeu seu time Time, quer me encontrar uma nova nova Prime Tempo solteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá 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 Perdeu seu tempo de alvo E você de blá 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 Olha o repertório novo Olha o meu parceiro Rafael Branco A galera do Crato, tamo junto Fala o swing Alô galera do condomínio Jardim Cabo Branco Sostentando a piscina aí com as meninas Olha, escuta meu amigo o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar Que passa eu parar de beber e de farrear Eu vou falar pra ela que hoje eu vou sair Hoje é sexta-feira, eu quero é curtir Se ela tivesse aqui eu falava na cara dela Que hoje eu vou sair pra barra e não levo ela É o que cabra safado que você tá dizendo aí? Repita, que eu quero ouvir, liga aí Não, só tô dizendo que Agora eu tô quietinho, não saio mais pra barra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo É isso que eu tava falando pros meus amigos Agora eu tô quietinho, não saio mais pra barra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo É isso que eu tava falando pros meus amigos Ah, agora eu mudei, agora eu tô diferente, amor Eu tava só bacana, era só brincadeira Olha, escuta meu amigo o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar Que faça eu parar de beber e de farrear Eu vou falar pra ela que hoje eu vou sair É fim de semana, eu quero é curtir Se ela tivesse aqui eu falava na cara dela Que hoje eu vou sair pra farra e não levo ela Mas tu não tem coragem de falar na minha frente Fala agora se você é homem Fala na hora Olha que agora eu tô quietinho, não saio mais pra barra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo É isso que eu tava falando pros meus amigos Agora eu tô quietinho, não saio mais pra barra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo É isso que eu tava falando pros meus amigos Bora neném, bora na tia Arruda Oxigênio, oxigênio Final dia 3, entretenimento, dia 3, Paraíba Empresário Francinaldo, João Roberto, vamos juntos Eu ainda tenho o primeiro beijo O teu sabor guardado na memória Eu nunca esqueço de cada palavra que conta a nossa história Tem dor no seu peito, tem muitos defeitos E eu não queria lembrar Mas sem amor tem saudade, sonho de verdade Motivos pra superar Me voltar a ser O que sempre foi E olha nos meus olhos E olha nos meus olhos, diz que não me ama Mente na minha cara e diz que não fui feito É você Que me esqueceu E olha nos meus olhos, fica aqui comigo Me sinto tão perdido, longe desse nosso amor Te peço por favor E não vá embora E não vá embora Eu ainda tenho o primeiro beijo O teu sabor guardado na memória Eu nunca esqueço de cada palavra que conta a nossa história Tem dor no seu peito, tem muitos defeitos E eu não queria lembrar Mas tem amor, tem saudade, sonho de verdade Motivos pra superar E voltar a ser O que sempre foi E olha nos meus olhos E me dá minha cara e diz que não fui feito É você Que me esqueceu E olha nos meus olhos, fica aqui comigo Me sinto tão perdido, longe desse nosso amor Te peço por favor E olha nos meus olhos, diz que não me ama Mente na minha cara e diz que não fui feito É você Que me esqueceu E olha nos meus olhos, fica aqui comigo Me sinto tão perdido, longe desse nosso amor Te peço por favor E não vá embora E não vá embora E não vá embora Eu ainda tenho Mente na minha cara e diz que não fui feito E não vá embora Muito obrigado Só me dá moral quando tá beba Beba Ela é a beba Será que é casada? Eu não sei teu nome Hoje a balada não atende o telefone Me chama a noite pra sair Pira a cabeça Whisky, Red Bull, champanhe Vão entre a cerveja Será que é casada? Eu não sei teu nome Hoje a balada não atende o telefone Me chama a noite pra sair Pira a cabeça Whisky, Red Bull, champanhe Vão entre a cerveja Depois que bela Fica louquinha Agarra e bebê Dança no louco Pede a linha Subindo na mesa Depois que ela fica Beba Ela dança em cima da mesa Beba Fica louca Pira a cabeça Beba Só me dá moral Quando tá beba Beba Ela é a beba Depois que já fica Beba Beba Ela dança em cima da mesa Beba Fica louca Pira a cabeça Beba Só me dá moral Quando tá beba Beba Ela é a beba Será que é casada? Eu não sei teu nome Depois da balada Netinho não atende o telefone Me manda pra sair Pira a cabeça Whisky, Red Bull, champanhe Quanto você veja Será que é casada? Eu não sei teu nome Vou na balada Não atende o telefone Me chama a noite Pra sair Pira a cabeça Tchau, eu não sei o que não sei o que é barrum de falar Você tá me lembrado É a beba Depois que ela fica beba, beba Ela dança bem em cima da mesa Fica louca, pira a cabeça, beba Só me dá moral quando tá beba, beba Ela é a beba Depois que ela fica beba, beba Ela dança bem em cima da mesa, beba, beba Fica louca, pira a cabeça, beba Só me dá moral quando tá beba, beba Ela é a beba Depois que ela fica beba, beba, beba Ela dança bem em cima da mesa Fica louca, pira a cabeça, beba Só me dá moral quando tá beba, beba Ela é a beba Depois que ela fica beba, beba Ela dança bem em cima da mesa, beba Fica louca, pira a cabeça, beba Só me dá moral quando tá beba, beba Ela é a beba Essa aqui é a mulher que gosta de depois de uma onda Sube na mesa do paredão e fica Chama, chama, até o chão Essa aqui é a mais sua, João Lima, hein? Ah, 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 ah É em nome de atriz, entretenimento Eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei Tu fica me julgando, falando que eu sou sapato Eu não aguento ver um rabo de saia do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um piripá Se vem na contramão De frente é colisão Aí eu pego o meu Eu sou mais cachorro Eu já peguei sua amiga E fiz amor gostoso Tome, 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 tome E fiz amor gostoso Tu fica me julgando, falando que eu sou sapato Eu não aguento ver um rabo de saia do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um piripá Se vem na contramão Se vem na contramão De frente é colisão Aí eu pego Eu sou mais cachorro do que imagina E eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua amiga E fiz amor gostoso Eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua amiga E fiz amor gostoso Tome, 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 tome Me fiz amor gostoso Tome, 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 tome Agora gostoso, gostãozinho E tá gostoso, tá gostoso Eita que essa aqui vai fazer muita gente sofrer Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Só que enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Só que enquanto ela não voltar Sofrimento danado Coração em pedaços Me ajuda por favor O meu amor me deixou Eita, moda sofrida essa aqui, menino Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Só que enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Só que enquanto ela não voltar Sofrimento danado Coração em pedaços Coração em pedaços Me ajuda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Sofrimento danado Coração em pedaços Me ajuda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Mais o meu amor me deixou O meu amor me deixou Me deixou Me deixou Eu te amo Eu abro os meus olhos e vejo nascer o sol No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom não tirei do meu lençol Viagem, pensamento, ouvindo o barulho do mar Aqui na cabeceira uma foto de nós dois Reli suas mensagens todas no meu celular Pensava em casamento mas eu deixei pra depois Pois não consegui enxergar E nos seus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Me entreguei por inteiro e você pela metade Vou passar uma borracha na linha da nossa história E apagar com cachaça o que ficou na memória Vem pro meu lounge Vem, que hoje tem e vem, meu bem Além de um copo cheio Quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu lounge Vem, que hoje tem e vem, meu bem Um atelo lá em casa Com champanhe Só nós dois e mais ninguém E nos seus olhos a verdade Vem, que hoje tem e vem, meu bem Vem, que hoje tem e vem, meu bem Além de um copo cheio Quero é terminar a noite com alguém Vem, que hoje tem e vem, meu bem 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 Sucesso, meu amigo É doi safadão Doi safadão A pegada é firme, a pressão é bruta Se a Jônima e o meu forro no espiro Tá com saudade de mim? Então escuta essa música aí, vai! E vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor Vem ouvir minha voz dizendo Já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga e separa Quebra a cara e volta Vê que sem outro a vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu estou imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois se amando e a doar é testemunha Jantar à luz de vela, champanhe com cereja E a vida inteira é o nosso amor de sobremesa Suíte 14, banheira de espuma Nós dois se amando e a doar é testemunha Jantar à luz de vela, champanhe com cereja E a vida inteira é o nosso amor de sobremesa De sobremesa De sobremesa De sobremesa De sobremesa Oh saudade dessa suíte 14 Briga, separa Quebra a cara e volta Vê que sem outro a vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu estou imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois se amando e a doar é testemunha Jantar à luz de vela, champanhe com cereja E a vida inteira é o nosso amor de sobremesa Suíte 14, banheira de espuma Nós dois se amando e a doar é testemunha Jantar à luz de vela, champanhe com cereja E a vida inteira é o nosso amor de sobremesa De sobremesa Suíte 14, banheira de espuma Nós dois se amando e a doar é testemunha Sucesso do João Lima Vai meu irmão Robson Lima E lembra de tudo que você me fez E as dores que senti Eu não vou errar mais de uma vez Esse filme eu já vi E lembra de tudo que você falou Que me fez sentir um nada Enquanto eu te dava o meu amor Você curtia com a minha cara E agora vem de mansinho Vem me pedir outra chance Converse mais um pouquinho Que eu pago o seu lanche E tá falando besteira Fingindo ser louca E tá dando um ar de doida Falando besteira Fingindo ser louca E tá dando um ar de doida Falando besteira Fingindo ser louca E tá dando um ar de doida Lembra das juras que você me fez E as dores que senti Eu não vou errar mais de uma vez Esse filme eu já vi Lembra de tudo que você falou Que me fez sentir um nada Enquanto eu te dava o meu amor Você curtia com a minha cara E agora vem de mansinho E agora vem de mansinho Eu não vou errar mais de um ar de doida Falando besteira Fingindo ser louca E tá dando um ar de doida E tá dando um ar de doida Falando besteira Fingindo ser louca Falando besteira, fingindo ser louca E tá dando uma de doida Falando besteira, fingindo ser louca E tá dando uma de doida Falando besteira, fingindo ser louca E tá dando uma de doida Tá dando uma de doida pra cima do João Rime É doida mesmo, meu filho E tá dando uma de doida